Shalom graça e paz eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero estar orando pela sua vida eu quero pedir para Deus nesta oração para dar uma resposta para você Deus vai responder a esta oração Deus vai te dar uma resposta em sua vida Deus vai atuar poderosamente em sua vida nesta oração em nome do Senhor Jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer para você um versículo para sua meditação que se encontra em Jeremias capítulo de número 33 no versículo de número 3 que diz assim clama a mim e responder-te em e anunciar-te em coisas grandes e firmes que não sabes amém e amém o Senhor Deus ele está dizendo para o seu povo clama a mim e eu responder-te em coisas grandes e firmes que não sabes se nós clamarmos a Deus se nós buscarmos ao Senhor Deus ele vai dar uma resposta para nossa vida para as nossas dificuldades para aquilo que nós precisamos Deus ele vai dar uma resposta e ele vai mostrar coisas grandes sobre as nossas vidas ele vai mostrar o melhor caminho para as nossas vidas Deus a palavra de Deus diz que ele anunciar coisas grandes e firmes não são coisas passageiras são coisas grandes mas estas coisas grandes em sua vida também tem firmeza porque Deus não é um Deus de engano ele não vai dar nada passageiro para você ele vai fazer um milagre milagre firme ele vai anunciar coisas que você não sabe que você não imagina você não sabe o milagre que Deus vai fazer em sua vida financeira que Deus vai fazer sobre a tua saúde naquilo que você busca você não sabe e nem imagina a restauração a restauração que Deus vai fazer dentro da tua casa dentro da tua família ele só pede uma coisa busca a mim clama a mim e eu vou te dar uma resposta e eu vou anunciar para você coisas grandes e firmes que você ainda não sabe você não sabe que você é uma pessoa que tem em sua direção apontado para você milagres grandes e firmes você não sabe que Deus tem uma bênção direcionada para a sua vida basta você crer basta você acreditar que você vai acreditar que você vai acreditar que você vai ver Deus trabalhando poderosamente grandemente em sua vida no poder e autoridade do nome santo e poderoso do Senhor Jesus você crer você vai clamar você vai buscar Deus vai mudar Deus vai mudar a sua vida a sua história a sua família você pode estar neste momento pensando como pastor como que pode ser que isto vai acontecer na minha vida é só derrota na área financeira é só derrota na família é só prova em todas as áreas de minha vida olha observa bem o que Deus está fazendo falando em sua palavra que ele vai anunciar para você coisas grandes e firmes o povo ali naquele momento naquele versículo estava com a sua cidade destruída estava tudo acabado estava tudo aniquilado tinha tido uma guerra não sobrou nada o povo não tinha saído e Deus falou para a sua vida e Deus falou para a sua vida e Deus falou para aquele povo para aquelas pessoas clama a mim busque a mim que eu vou anunciar para vocês coisas grandes e firmes se você está passando por essa situação tudo está acabado tudo está destruído eu tenho uma notícia boa para te dar clame a Deus busque a Deus juntamente comigo nesta oração e você vai ver o trabalhar de Deus em sua vida você vai ver coisas grandes e firmes que Deus vai colocar em sua mão em nome do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui do canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no youtube se você puder coloque as mãos sobre o teu coração feche os teus olhos e fique em concordância a comigo soberano Deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado Jesus Cristo eu apresento Deus a vida deste irmão eu apresento pai a vida desta irmã que clama juntamente comigo neste momento que o Senhor que o Senhor que o Senhor Deus vai liberando o milagre na vida desta pessoa esta pessoa Deus que está precisando do milagre em sua vida esta pessoa Deus que precisa de uma restauração em sua saúde pai vai vai passando com teu poder vai visitando Deus a necessidade desta pessoa pai vai passando Deus sobre a vida financeira vai passando Deus sobre a família vai passando pai com teu poder vai fazendo Deus a tua restauração completa sobre a vida desta pessoa este homem que te busca esta mulher que te clama pai vai vai fazendo pai vai fazendo pai a restauração completa na vida deles vai atuando poderosamente sobre a vida deste que clama deste que ora deste que em concordância está junto comigo orando te buscando no poder e autoridade do nome santo e poderoso do Senhor Jesus pai é tempo de restauração na vida desta pessoa é tempo pai do Senhor Deus fazer a restauração na vida desta pessoa tudo que foi levado tudo que foi amarrado tudo que foi destruído na vida desta pessoa Deus vai fazendo a restauração a restauração em nome do Senhor Jesus vai tirando o engano vai tirando Deus tudo que atrapalha todo mal lançado tudo que foi destruído na vida desta pessoa todo mal lançado todo mal lançado todo mal enviado sobre a vida desta pessoa tudo que segura tudo que está amarrando e destruindo a vida desta pessoa eu repreendo agora sai vai embora você que está segurando você que anda amarrando você que anda colocando contenda na família na vida deste casal Eu te repreendo agora, sai, vai embora, em nome do Senhor Jesus, sai desta casa, saia desta família, saia da vida deste homem, saia da vida desta mulher, no poder e autoridade do nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Pai, vai atuando, Deus, poderosamente sobre a vida deste que coloca o pedido de oração aqui nos comentários. Pai, vai passando com teu poder, vai passando, Deus, com tua unção, vai dando, Pai, libertação, vai fazendo, Pai, um milagre, vai atuando poderosamente na vida desta pessoa aqui nos comentários. Deus, que o Senhor trabalhe nas finanças, que o Senhor, Deus, trabalhe na saúde desta pessoa, que o Senhor trabalhe, Deus, poderosamente na família desta pessoa, que o Senhor, Pai, dê a libertação que esta pessoa está pedindo em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor, Deus, faça restauração, que o Senhor, Deus, trabalhe poderosamente em favor deste homem, em favor desta mulher. Dê dias de paz, dias tranquilos, dias de restauração na vida deste homem, na vida desta mulher. Que a tua paz, que a tua paz, que o teu Espírito Santo, esteja sobre a vida desta pessoa, é isto que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te deu uma resposta, Deus, Ele vai atuar sobre a tua vida. Clama a Deus, busque a Deus e Deus vai anunciar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. A bênção do Senhor está direcionada sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe. Deus te abençoe.